Ria do céu, finalizamos aí nossa colheita do sódio, rapaz, terminamos, amigo Cê tá durmo, vamos lá descarregar o resto do caminhão, porque já foi dois caminhos cheios E eu acho que quase vai encher o caminhão de novo, né? Pois é, meu, rendeu muito essa colheita do nosso usar, hein, rapaz, cê tá doido, hein? Nossa, valeu muito a pena aí, falei no episódio passado, eu falei que ia render muito e realmente rendeu Então vamos que vamos, que hoje a gente tem muito serviço na fazenda E hoje, na verdade, a gente não vai trabalhar nessa fazenda, a gente vai trabalhar na fazenda nova lá, né, Rian? Exatamente, vamos carregar aqui e arrumar a fazenda e partiu lá pra fazenda nova, né, meu? Vamos deixar as máquinas aqui, ó, depois a gente vem pegá-las aqui, Rian, deu só um caminhão Ó, isso é melhor ainda, entendeu? Já agilizamos mais o resto do sódio aqui Então, será que vai encher o caminhão? Rapaz, eu acho que quase, hein, se não vai, vai faltar um pouquinho, hein? Vai faltar um pouquinho, tem 8% ainda O restinho aqui, é, aqui fechou Aqui fechou também Vou fechar o canto da corredeira, se não... Vou deixar aqui e daí, vamos lá Que hoje a gente vai fazer muita coisa, vamos lidar lá, fazenda nova lá Vamos começar aí os preparativos pra gente lidar com as mimosas lá, né, Rian? Vamos fazer a nossa silagem Hoje vamos começar os preparativos lá pras mimosas Tem o que comer lá embaixo, né, mas se não tá alugando E tem uma novidade super imperdível pra gurizada nesse episódio aí É, já já a gurizada já vai ver aí, porque a gente vai precisar usar essa novidade aí São três novidades, né? Uma coisa que... Já vamos explicar aí que a gente já tá passando pra aqui O silo que a gente tinha aqui, gurizada, a gente acabou demolindo aí A gente construiu alguma outra coisa ali, mas daí a gente demoliu Porque a gente construiu o silo lá na outra fazenda A outra novidade é a plataforma pra colher capim da nossa forrageira, Rian E a novidade principal, cara Olha só, Rian Olha o que chegou pra fazenda, né, Rian? Cara Nosso primeiro caminhão de transporte, vamos dizer assim, né, Rian? Exato Podemos usar ele pra mais coisas, futuramente pra grão e tudo mais Mas a gente comprou uma prancha aí pra transportar aí E agora a gente vai conseguir levar os maquinários melhor lá Ó, já montei aqui junto, né, Rian? Vamos carregar a máquina ali É, temos que também carregar, carregar a caçama não Trocar a caçama aqui do caminhão É Primeiro vamos carregar a máquina aí pra poder partir lá na Deixar, acho que aqui assim tá bom, tem que ter mais banho, né? Eu acho que tá bom Será que é melhor ela aí de frente? Como é que... Eu acho que... Eu acho que é melhor, Rian Colocar ela aí Tá, barra Ela vai encaixar aqui a... Vamos ver aí, como é que vai ficar Aí, devagarzinho Aí, vem, vem Pode vir Um pouco mais pra esquerda Um pouquinho Foca o cabelo Isso, vem Eita 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 Que pirou a cabeça, pula aqui na pênis, que vc desce Eita Consegue subir esse degrauzinho aí? Devagar Aí, ó Show Ah, perfeito, né? É, só pegou o cano ali na... Não pegou? Pegou? Pegou... Aí, ó Aí Aí Deixa eu abrir aqui Aí, ó Show Passar aqui então as correntes aí pra não... Soltar aqui, né, Gurusana? Por mais que ele parece que não tá, mas... Tá e... Influencia muito, ó Deixar a corrente ou não Verdade Então, é melhor a gente colocar aqui... Que aí, desengatando ali, ó... Eu vou... Vou... Ver se entrou a descarregar aqui, ó Vou deixar aqui mesmo pra carroceria Rapaz, nem descarregou, amigo Rapaz Será que encheu ou... Não, tá descarregando Eu acho que... Não sei Só tava fechada as tampas ali do camelo Aqui Poxa Tem que puxar a roda aqui, ó Será que eu tinha vontade pra descarregar pelo alçapão de grão? Ah, é, então por isso em bom É É Foi por isso mesmo Aí Vou carregar ali Dá um rei aqui que eu já desengato prontinho aqui na... Depois a gente... Aqui será que tá? Aí, aqui, tá bom, tá bom Aí, é só engatar aqui a outra caçamba E daí a gente já vai partir lá pro... Aí deixei o caminhão bem na... Aí na frente do... Onde que eu ia sair aqui Não, mas o pai aqui é motorista, né? Hoje eu mostrei Ah, é só chegar a engatar a caçamba aqui Não tem nada na caçamba, né? Aí, ó Não Não tem nada não E daí a gente vai tá usando aí o nosso caminhão, obviamente, né? Pra fazer slide Dá pra até usar a carreta, né? Opa A carretinha do... Diz que o cara é motorista, mas... Enfim É Esquece Dá pra usar aquela outra carretinha ali, Gurizada Mas é melhor a gente tá usando o caminhão aí, como a gente já tem Rapaz Acho que enroscou Foi? Aí, ó Show Vamos partir então E bora que bora pra Gurizada que tá chegando o episódio e ainda não é inscrito Nossa, Gurizada, a gente já vai se inscrevendo aí Pra não perder os próximos episódios dessa série aqui Que tá top demais, né? Exatamente Não perco a chance, né, Gurizada? De se inscrever aí pra... Pra não perder Porque toda hora a gente tá trazendo mais e mais episódios aí Com cada vez mais qualidade aí Mais divertimento aí pra vocês aí Então, não deixem de nos acompanhar, né? Bora que bora Exatamente É só ler o caminhão Vamos ver se tem pressão, hein? E vai que vai aqui, cara Ele nem... Nem fazendo força, tá indo? Vamos ver ali no morrão, hein? Agora tem a subida Vamos ver se o bicho é bravo, hein? O meu medo é lá na subida Mas eu acho que... Ai, e essas árvores aqui, amém? Rapaz, quase que eu fui pro barranco aqui, hein? Rapaz do céu Olha, gente, ó Embalado Deixa eu ir mais devagar aqui Se eu... Se eu embalar nessa curva aqui Já deita pra descansar aqui Aham, essa realmente, ó Olha, mas eu acho que ele vai subir bem tranquilo Porque ele tem um arranque bem... Bem forte Ó, é aglota, né, amigo? Olha, por enquanto tá indo Vamos ver Tenta aí Tava achando um pouco a velocidade, né? Mas também A máquina é pesadona aí Dez por hora Tá indo, hein? Devagarzinho na manhã aqui Vamos... Vamos conseguir indo, velho É, pelo menos não é igual ao D14 Esse aqui, ó Vazio a sete Meu Deus Daí é complicado, né? Eu acho que eu tenho que descer e furrar, amigo Eu tenho que... Não tem nem como... Isso que ele tá subindo em quinta aqui, Ré Rapaz É, amigo? Eu tenho 14 aqui no primeiro, né? Não, ele bateu o sexto aqui na automática, amigo? Tá louco, cara, né? Ó, é top Pezinha 410, cruzada caminhão bruto Claro, o investimento foi caro A gente pagou quase... Ah... Dá 200 mil nesse kit aqui com a prancha Mas, cara Vai valer super a pena Pra gente tá transportando os maquinários aí e tudo mais Aí futuramente também A gente pode colocar uma caçamba de grãos aí Verdade Até pra... Depois pra transportar, né? Os bichos aí e tudo mais Vai dar... Vai dar pra gente fazer, né? Vai ficar excelente quando eu te for Vai servir pra tudo, resumindo, né? É um investimento É... É... E é muito bonitinho, cara Eu gostei demais Combinou muito o kit da... Da caçamba... O... Caçamba, não Esqueci o nome A prancha É, a prancha com o caminhão vermelho, cara Combinou demais Eu achei muito top Aí, vou ter que ir mais devagar Pra te esperar, hein? Rapaz, o meu T14 aqui, homem Sofrendo mais que não sei o quê, homem Aí é bucha, hein? Homem, acho que se eu descer e empurrar ele Eu vou mais inteiro Matá-lo, cara Ai, ai, ai Quase esqueci da curva aqui Já fui reto Já ia estrear aqui o caminhão na pedra Tô indo bem na manhã aqui Vou te esperar que não vou Muito louco Enlouqueçado também A gente não tá lá Não tá, né? Vai deixar a porta Como é que eu vou fazer slide sozinho? É Não dá, né? Vai armazenando na colheideira? É, sim Descarregando o chão direto Depois só Toma Tô indo com a pazinha lá Juntos Tô indo bem na manhã aqui Não vou acelerar muito aqui Ainda mais que aqui é mais fechado O mato, né? Ah, o pior é que tem uns lugares aqui Vai ser ruim, homem De lidar aqui Temos que ir bem na cautela aqui, gurizada Bom, agora aqui vai embalar, velho Pode acelerar aqui até aqui Vou acelerar aqui Mas igual vou com a cautela aqui Pra não acabar tombando aí a máquina Rápido Virando caminhão Porque Como a plataforma ela é grande aqui Vai enroscar na árvore aqui E descansar a máquina aqui O caminhão é doido pra ali E aí não tem quem que tire isso aí, ó Meu Deus, daí Temos que ir lá pegar Patrola, reta escavadeira Alguma coisa Pra desirar isso aí, ó Nossa senhora A rampinha pedra Aí, ó Por enquanto tudo tranquilo por aqui, já Por aqui, ó Me tirando a rampagem na pedra Tá de boa Rapaz Ó, um pouco desse problema Eu mato ali, já Olha isso É É É uma rápida Quase que Quase que eu peguei aquela estrada errada de novo Que eu peguei esses dias, homem Ah, ô Aquele dia, homem Nossa, não O carro roda era pra passar por lá Mas aqui o caminhão não Não tem condições live Muito bom Ah, pior que é Tem que fechar a estrada Aí tu já deixa a plataforma na cadeira É E é bem mais subida E aqui na frente tem um subidão, velho Que deu uma pesada aqui Olha lá Já apareceu, ó A margarida Ha E aqui já, homem E vamos que Vamos que hoje a gente vai começar a fazer aí A silagem do capim lá, gurizada A gente colocou um silo novo lá Vocês vão gostar dele também Bem bonitinho Bonitinho, ó Aí vai ajudar bastante na produção E bora lá Além disso, cá temos os pneus que tinha ali na fazenda Já coloquemos lá do lado Pra hora que Cobrir a silagem Depois vai fechar o silo aí Largar os pneus por cima Tá bonitinho Bom, mas Vamos chegar lá na fazenda E quando a gente chegar lá Aí a gente Bora até aí com a gurizada lá Porra E termo chegando aqui na fazenda Meu Deus do céu, homem É a lampuragem desse caminhão, cara Nossa senhora, homem A máquina ali Chacoalhou o mic Não sei o que é O que é o clima, homem Chacoalhando parece um Canguru lá pulando, né Olha E olha de bonita Nosso capim aqui embaixo, amigo Rapaz, ficou muito top O capim aí Cresceu super bem E aí Vamos torcer pra render bem Agora, né Realmente, homem Porque, ó Tá bonitão, hein Eu vou descarregar por aqui, ó Porque eu não sei se eu consigo botar o caminhão ali Até passar aí do lado Nossa senhora Que segura Eu vou descarregar Quase que eu abaixei Que eu... Pana Do bico do caminhão Né Sei o caminhão, né Ah, parra Esqueceu o bonito que é, homem É, ó É bem topzinho Vou descarregar a máquina aí E já já vão começar aí Fazer então aí O corte da... Do capim aí Ó, cheguei aqui E a vaca falou pra mim Que tá com fome, homem Só... Ué, só a cativra aí Não tem outra... Pois é, homem Coitada das coitadinhas Ah, louco Coitada das coitadinhas É complicado Cara, mas vai ficar bem bacana essa fazenda E mais pra frente Vamos colocar um... É... Vou baixar aqui, ó Eu acho que se devem conectar o carteiro aqui Eu acho que soltou na... Um caminho Aí Ah, imagina Aí Da velocidade que veio Não sei se não vai ter que derrer pra jogar certo aí Será que se eu passar por cima do... Do capim vai amassar? Cara, é... Melhor eu acho que der... Ó, se tu quiser na máquina aí Não, não, pode Eu vou tirar um reto aqui, ó Daí Fica mais fácil pra ti também Meu Deus, vai... Ah... O caminhão ali só anda 10, né? É... DRL anda 10 Tá, então vou... Ficar a máquina aqui no... Nesse cortador aqui vai até 15, né? Caraca, homem É... Vai lá cortar rapidão aí, hein? Lógica bem rápido, né? É que como não é tanto volume que nem no milho O milho... Nossa, entrar muito volume, né? É, pera que é... Daí... Acaba que... Que tem que ir mais devagar mesmo Mas o... O capim como ele já rende mais aí... É... Menos, né? Tem menos volume assim Vai dar uma quantidade de bastante O que já tá 20% aí o caminhão, né? É, tá cheio aqui já... Cheio não, tá, né? Tem buraco que a gente não conseguiu Ajeitar muito Até a gente tem uma tapeada por aqui Mas ainda tem uns buracão aqui Já tem uns calumbia aqui Agora ainda dá pra ver Cai meio de olho aqui Ó, tem que cuidar lá no canto Lá que tem uma cratera lá mesmo Né? Lá que tem um... Lá que tem um... Lá que tem um meteoro, eu acho Meteoro da paixão Ô, ô Será que não foi o caminhão do Zezinho? O Zezinho vendeu o caminhão? Eu acho que ele... Ele deve ter voado e cair daí, é só... Topo de verdade Ai, ai Ali, ó Nossa, isso é uma cratera É cratera? Uma cratera Meu chapéu, é perigoso aqui cair Vem na manha aqui, ó Quase que metade do caminhão já foi, hein? Topo demais É, metade já Vem devagarzinho, bem tranquilo Ô, louco, aí deu uma patinada, hein? Isso aí É, isso que aí vai acontecer, Bruno Alguns lugares onde a máquina patinar, infelizmente aí, vai acabar que vai tirar aí onde tem capim, mas aí, se der muito... Tem muito buraco, depois a gente só vem e semeia por cima... Aí, aqui é um... Nossos deslí... Aí, aí que ficou a máquina Uh, levantava, levantava... Aí, foi Foi É Só cuida pra não ficar com o caminhão aí também Meu Deus, eu tenho um afastamento de atravessada aqui agora Rapaz... Ah, mas vamos ter que trazer, acho que uma carga de terra aí, não sei... Ah, pois é, mas acho que vamos ter que trazer o bravo aqui, porque não tem muito o que fazer aí... Eu tentei ele um pouco com a lâmina, mas não... Não foi muito pra frente aí Não tá brilhando É É muito desnivelado, hein? Ah, vai, 74% que já... Sim Não, e até por ser capim, tipo, que não é tanto volume, olha só Tá rendendo bastante igual, né? Ó, claro Nossa senhora Aí, ó Tá, depois dá pra gente dar uma melhorada aqui nesse escante que não pegou tudo Mas... Dizer meia volta já foi agora É, pior que é meia volta Ah, vou... Uma volta Mas acho que vou descarregar, hein? É, eu ia dizer pra ti, já descarrega aqui, né? E daí já vai estar aqui pro lado, né? Já aproveita Olha aí, agorizada pequena, não tinha visto o silo É um silo um pouco menor do que tava lá, mas... Acho que pode ter um pouco mais pra frente, né? Aí, ó Aí, ó Aqui já começa a descarregar pro raio, hein? Aí, depois aí... Ah... Como aqui não vai render muito o capim, a gente até optou por botar um silo menor, né? Verdade Tipo, o investimento foi um pouco mais barato também, né? É, vai sair mais barato, hein? Olha, essas mimosas aí, ó, agorizada Pra vocês verem que elas não tão passando fome, elas tão bem gordas aí Comendo bastante capim aí, essa capim é bem nutritiva aí pra elas Eu ia dizer, cadê a outra vaca, mas tá lá atrás do coxa, meu Achei que tinha sumido já, meu Achei que tinha sumido já, meu Que bora, que bora, hein? A gente pegar o buraco e sortar aí com a... com a máquina vai... Com a máquina vai, voar lá na... Batear a cabeça na cabeça aí, né? Eu acho que a gente já podia lançar a Brava hoje, né? O que tu acha? Meu Deus, gente, quase tava esquecendo já, Mim. Rapaz, eu acho que nós temos que lançar a hashtag e eu acho que tinha que ser ou alguma coisa com o caminhão ou com o Carpito. O que tu acha melhor? Cara, acho que com o Carpito. Eu acho que com o Caminhão. Eu acho que podia ser Caminhão Novo, hashtag Caminhão Novo. Excelente, eu gostei também. Ó a cratera. Fui um buraco, hein? Passar por fora, vou passar mais a gente. Deixa aqui sem cortar mesmo. Melhor a gente deixar aqui sem cortar do que perder aí um eixo da máquina. Bom, então lembrando, bagulizada já deixa a hashtag Caminhão Novo, né, amigo? A gurizada tá assistindo, ó, só os Brava, ó. É. Quase no final do vídeo ainda tem mais vídeo, vai acompanhando, fizeram mais aqui. Cara, quem assistiu até aqui é os mais, não é pra mim, hein? Você tá doido. Comentem, estão curtindo a série os gurizada aí. E esses de verdade, né? Essa gurizada aí é diferente. A gurizada é medonha, ó. Só 50% já o Caminhão, já de novo. Olha, ali na taxa de produção ali, ó, a gente tá 80, 90%, não é tanto em comparação aos nossos outros terrenos, mas como é capim, não tem muito assim de, é... Não tem por que ser muita produção também, né? É porque o capim, a gente vai deixar ele aqui, ele vai rebrotar e depois a gente vem e corta de novo, né? Não é uma coisa que precisa com muita quantidade. Ai, dá uma... Dá uma cavocada aqui, ó. Só onde, tipo, o caso patinar muito, a gente vai replantar, né? Onde ela patinou, senão a gente nem vai, né? Porque, olha, olha, no geral aqui foi uma dos dois lugares, assim, que... É, pior que é. Que deu uma cavocadinha, assim, mas no resto, sim, foi bem tranquilo aí. Tranquilo tá aí, ó, deixa eu vender boa no caminhãozão. É, daquele jeito, né? Ó, mas ficou muito top salvar a coleteira dessa plataforma, experimentou, né? Sim, corre, é. E é dela mesmo, e combinou bastante. Claro, né, também já é da Cláss, não tem nem como combinar. Eles já fazem pra combinar aí, ó. Já tá com birandinha. Né? Muito top mesmo, hein? Olha, mais uma carga, jovem, já tá 82%. Já vai encher aqui, já. Mas, bom, Rian, acho que episódio de hoje nós vamos ficando por aqui, cruzada. Vamos continuar fazendo a slide aqui. Vamos finalizar aí o resto que precisa ser finalizado. Ainda falta mais, ó, mais metade ainda, bem-vindo dizer. Acho que vai dar mais uns dois caminhos cheios aí. É, porra, hein? Que mais a gente vai pegar um pouco as beiradas aqui. Mas, por hoje nós vamos indo nessa, né, Rian? Exatamente. Por hoje era isso da série Os Guridos do Mato, né, Rian? Então é isso aí, gurizada. Já deixa aquele likezão que ainda não curtiu aí. Já curta aí pra estar incentivando a gente trazer mais e mais episódios dessa série. E amanhã a gente tá de volta. Então muito obrigado por ter assistido até aqui. Um grande abraço. Valeu, falou, é nóis. Falou, gurizada. Apiazada, confere esse episódio aqui, ó. Vai gostar demais também, hein? Vamos juntos, ó. Tchau. Tchau. Tchau.